E no vídeo de hoje, montagem do triciclo Ultra Bike. Triciclo infantil, atual, vendido no mercado aqui. Existem várias opções de cores. Nosso exemplar aqui é um branco rosa com roxo, a versão feminina do triciclo. Então, caixa aberta, temos aqui a parte do guidom, as rodas, o banco, a cestinha. A parte traseira aqui, onde a criança apoia os pés. Inclusive veio com pó aqui, do próprio estoque deles lá. Já veio com poeira a peça, mas tudo bem. Manual de instrução, kit adesivos e o quadro, a parte principal, o quadro da bicicletinha, do triciclo. E o eixo traseiro. Segundo manual aqui, de instruções. Primeiro a gente começa pela parte traseira, a parte da base ali e do eixo traseiro. Primeiro passo então, encaixar a base dela. Aqui você regula ela conforme a altura que tem que ser para o eixo. Uma mão meio complicado de mostrar. Fica aqui mais ou menos na direção onde vai ser o eixo. E você coloca o eixo traseiro aqui, nessa parte aqui. Coloca o eixo traseiro e passa por dentro da peça. Outro detalhe, o eixo traseiro ele tem esse furo aqui. Você tem que deixar esse furo aqui, exatamente neste furo aqui. Para você poder fazer e efetuar a trava do mesmo. É tão simples e fácil que com uma mão eu consegui fazer. Com um dedo praticamente eu consegui colocar ele. O próximo passo é fixar o eixo traseiro com esse parafuso aqui. Parafuso Philips pequenininho. O menor parafuso que acompanha o kit. Parafuso apertado com o auxílio de uma chave de Philips. Segundo o manual de instruções, o próximo passo é colocar as rodas. Ela tem aqui o lado interno e o lado externo. Esse aqui é o lado de fora. O lado que tem um desenho na roda. O lado interno ele é mais desenho mais rústico. Tem só o reforço da roda, do aro no caso. Então você coloca a roda aqui. E coloca a bucha. Essa aqui é a bucha que vai travar a rodinha para a rodinha não sair do eixo. A bucha está inserida. Agora é só fazer o aperto final com uma chave Philips. A bucha aqui ela entra um pouquinho de pressão. Tem uma certa dificuldade para você inserir ela. Mas isso é normal. É normal porque ela tem que entrar com pressão. Para ela poder travar a roda. Você coloca a roda aqui. Por causa da segunda roda. Coloca a bucha também. Encaixa ela aqui. Ela entra com pressão. E você aperta ela com o parafuso Philips aqui. Para dar a segurança final. Parte traseira montada. Então seguindo as instruções do manual. O próximo passo é colocar as buchas. Da parte que seria ali. O guidom né. O que suporta o suporte do guidom aqui. Então essa parte aqui. Vou tentar colocar com uma mão para mostrar para vocês. A primeira bucha já coloquei. Vira ela ao contrário. Insere a segunda bucha. Segunda bucha também consegui colocar. Aí o próximo passo é apresentar a parte do guidom dela. Guidom no local. Aí aqui nesse. No caso esse modelo em específico. Ele tem o suporte para a cestinha. O suporte onde você vai encaixar a cestinha depois. Então você coloca o suporte. Depois coloca esse parafuso de plástico. Uma espécie de pino. Na minha humilde opinião. O ponto fraco do projeto. É esse parafuso de plástico aqui. Ele deveria ser de metal. No mínimo né. Ele é de plástico. A porca é de metal. Mas ele é de plástico. Na minha humilde opinião. O ponto fraco do projeto é isso aqui. Mas vamos instalar. Então o parafuso pino instalado. O próximo passo agora é fixar ele. Aí você coloca a porca que acompanhou o produto. Aqui nessa parte aqui. Inclusive. Mais um detalhe. Veio com a rosca bem ruim. Eu tive dificuldade para conseguir colocar a primeira vez. Eu tive que ter uma certa calma e cuidado. Para poder aproveitar a rosca aqui. E não estragar a rosca. Como é rosca de plástico. É bem fácil você estourar a rosca desse pino. Com a porca de metal. Outro detalhe que eu esqueci de comentar. Acompanhe a chavezinha. Para você efetuar o aperto. Eu achei bem interessante essa parte aqui. Montagem finalizada da parte do guidom. Seguidas as orientações aqui. Ah inclusive tem um detalhe que eu me esqueci aqui né. A gente tem que colocar o paralamas. Paralamas é antes da porca. Não me liguei nesse detalhe aí. Vou colocar agora. Finalizada então a montagem correta com o paralamas. Vamos para o próximo passo né. Segundo aqui as informações. Após montar o paralamas né. A gente vai montar a parte da roda dianteira. Que é muito simples. Você pega aqui a parte da roda dianteira. Nesse caso aqui ela não tem lado certo né. Tanto faz o lado. E encaixa ela aqui. Na parte do eixo. Ela entra bem fácil inclusive. Tem que fazer com as duas mãos. Encaixado no seu devido lugar. Agora é a vez desses dois parafusos aqui. Philips. Na cor preta. A gente vai usar eles aqui. Para fixar a roda dianteira. Aperta ele com uma chave Philips desse lado. E o outro. Mesmo procedimento aqui. Do outro lado. Concluído essa parte. Agora vamos a parte do banco né. Montar a parte do banco aqui. Interessante que o banco tem duas regulagens né. Pois possui duas regulagens. Você pode usar nessa regulagem aqui. Ou quando a criança tiver maior. Você usa nessa regulagem aqui. Ou seja no segundo furo né. Quando a criança tiver maior. Aí você vai usar esse parafuso aqui. Mais comprido. Coloca ele aqui. Na base do banco. Apresenta o banco lá no furo. Lá na furação. E aperta. Essa porca aqui. Travante. Na parte inferior. Nesse caso. Para montar esse triciclo. A única ferramenta que você vai precisar. É uma chave Philips né. No caso tem que ser uma chave Philips pequena. Essa grande aqui. Ela não dá no parafuso. Tem que ser essa menor aqui. Versão menor. E os demais. As demais peças. Você consegue apertar com esse aqui né. Que no caso é o aperto. Inferior aqui. E esse aperto aqui do parafuso né. Que daí você usa essa parte aqui. Sextavada nesse ponto aqui. A cestinha é só encaixar. Não tem mistério. Só encaixe. Tá no lugar. Tá montado o triciclo. A parte final. Também não tem mistério. É os adesivos né. Os adesivos é bem fácil de colar. Esse aqui é do banco. Esse é da traseira do banco. Esse é da parte de cima do banco. Tem os adesivos aqui da lateral. Aí você cola conforme preferir. Então pessoal. Espero ter ajudado os amigos aí. Que adquiriram esse produto aqui. E querem montar para a criançada brincar aí. Obrigado aos novos inscritos. Obrigado aos comentários de apoio. E fui. Mais um detalhe que eu não tinha percebido. Para aproveitar o vídeo aqui. Os adesivos ele tem o padrão de colagem. Por exemplo. Esse adesivo aqui é o número 8. Você identifica aqui ó. Aonde vai colado o adesivo número 8. Outro exemplo aqui. Adesivo número 1. Você identifica aqui. Qual parte dela. É colado o adesivo número 1. Por exemplo. O adesivo número 1 aqui. Ele é colado na frente da cestinha. Então tem um padrão de adesivos. Para não ficar meio estranho. Se você colar no lugar errado. Fica um pouco estranho do projeto. Então fica essa dica aí para o pessoal. Na questão dos adesivos. Para não ficar 2. Olha aí. E aí